Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia, em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. Hoje vamos falar de letramento digital, um conjunto de competências que dão a uma pessoa capacidade para compreender e usar as informações geradas pela internet e pelas mídias digitais. Mas o letramento digital que mais nos interessa aqui é o que permite mais acesso ao poder judiciário. O judiciário começou a digitalizar processos em 2004, um avanço, mas que se limitava a transformar papéis em documentos acessíveis pelo computador. Em 2012, surgiram o PJE, o PROJUDE e o EPROC, sistemas públicos processuais que permitiam a criação de documentos ou a emissão de sentenças dentro do próprio processo. Isso diminuiu e muito a burocracia processual. E a maior evolução foi o programa Justiça 4.0, que criou ferramentas para o acesso efetivo ao judiciário e introduziu, por exemplo, a inteligência artificial que elimina casos repetitivos. Tudo isso deu mais agilidade e eficiência ao judiciário, diminuiu custos, mas criou um novo desafio, como tornar os sistemas acessíveis a todos, inclusive a quem tem dificuldade com tecnologias. Nós temos duas situações bem distintas na nossa sociedade hoje. Nós temos aqueles que são excluídos totalmente digitais, que são excluídos também sociais, políticos, econômicos, que nós criamos as chamadas salas de acesso passivo, ou seja, a inclusão digital, do excluído digital pelo próprio judiciário. Nós temos uma outra situação completamente diferente de uma nova geração de imersos digitais, que são aqueles que não querem sair de sua residência, do conforto do seu lar para resolver o seu problema, e querem resolver esses problemas através das tecnologias, e isso também a gente atende com o Justiça 4.0. E no meio dessas duas relações, do excluído digital e do imerso digital, nós temos uma grande geração que começou a trabalhar com o papel em termos de se transformar em uma relação de processo eletrônico. O portal de serviços a ser lançado neste ano é uma das respostas para o acesso ainda mais amplo à Justiça. Vai atender a todos os atores do sistema. O Ministério Público e a Advocacia são dois grandes beneficiados. O advogado vai ter acesso em um único lugar a todos os seus processos. Ele vai poder peticionar em todos os seus processos, desde que eles sejam eletrônicos. Ele vai poder movimentar, participar de audiências telepresenciais no mesmo local. Ele vai ter uma relação, ele vai ter uma agenda, um controle de todos os seus processos em um único lugar. Eu acho que essa foi a grande novidade da plataforma digital do Poder Judiciário. pensar como o usuário final poderia ser beneficiado, e não apenas o usuário do sistema de justiça. E a preparação para o pleno funcionamento do portal inclui treinamento para o uso da tecnologia. Nós, assim que lançarmos o portal de serviços, que vai ser o escritório do advogado, o escritório do membro do Ministério Público e de todos esses atores externos, nós, ao mesmo tempo, lançaremos o curso para que esses profissionais se adaptem a essa tecnologia. É tudo feito de uma maneira bem intuitiva. Então, eu costumo dizer, se aquela pessoa consegue acessar uma rede social, por exemplo, Facebook, Instagram, ele intuitivamente vai conseguir trabalhar dentro do portal de serviços. Por quê? Nós trabalhamos com a tecnologia hoje de aplicativos, de uma tecnologia muito similar àquela dos telefones móveis, dos smartphones. Então, transformando uma tecnologia que seria tida como de ponta, mas em linguagem simples ao usuário final. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com os meus convidados de hoje. Hoje, três que já estão na tela conosco online, aqui o pesquisador Carlos Henrique Medeiros de Souza, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação de Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Com a pesquisadora e doutora em Cognição e Linguagem, Leila Maria Tinoco Boechar Ribeiro, que também é da mesma instituição, e com o doutor em Direito pela USP, doutor Francisco de Mesquita Lauts. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação conosco aqui hoje. Eu vou começar com o Francisco. Francisco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do letramento digital para o acesso do cidadão à justiça, pensando no Poder Judiciário 4.0, que já estamos aí extremamente, quase 100% digitalizados. Essa pergunta é muito interessante, e é importante destacar que quando a gente pensa em justiça 4.0 ou em quarta revolução industrial, a gente pensa em alguma medida numa revolução informacional, de acesso à informação pelas pessoas, pela comunidade, por uma comunidade específica, por exemplo. Nesse caso da justiça 4.0, os dados do Poder Judiciário brasileiro, nessa iniciativa do CNJ e do Poder Judiciário Comum todo, eles são bastante abertos. A gente tem aí informações nos anuários da justiça e tudo mais, e a gente também tem bastante acesso à jurisprudência. E se a gente pensar nos escopos da jurisdição, a gente vai verificar que um dos escopos sociais da jurisdição é justamente educar as pessoas por seus direitos e obrigações. Uma relação que a gente pode fazer com essa questão do letramento digital é maior acesso à informação, inicialmente vai impactar na vida das pessoas que já têm as ferramentas necessárias para ter acesso a essa informação. Então, vamos supor uma pessoa que tinha uma demanda judicial ou uma demanda administrativa, de PROCON, por exemplo, com mais acesso à informação, talvez ela tenha três, talvez ela tenha quatro. E aí, em um segundo momento, a gente vai ter que trabalhar também o letramento, ou em paralelo a isso, a gente vai ter que trabalhar também o letramento daquelas pessoas que não têm acesso nenhum, para que elas passem a poder exercer também os seus direitos em juízo, passem a ter proteção, passem a ter tutela do judiciário também. Vamos falar com o Carlos agora, quais são os desafios para a gente alcançar esse letramento, sobretudo no poder judiciário, na sociedade como um todo, a gente sabe que nós precisamos cada vez mais avançar nesse sentido, o que é a realidade? Com as ferramentas e com o acesso à informação, precisa-se desenvolver ações, projetos, que permitam a essa sociedade conhecer, se comunicar por meio dessas tecnologias que vão fazer essa mediação e, principalmente, uma publicização do que está tramitando nas instâncias judiciárias. Eu acho que o letramento digital tem um aspecto até de inclusão do indivíduo conforme previsão legal, que nós temos hoje aí na Constituição Federal. Ações como estão sendo elaboradas pelo CNJ, vai permitir que o cidadão tido como cidadão comum, cidadão leigo ou cidadão não incluído, possa ter um acesso independente de uma assistência legal, ter um advogado no seu apoio, na sua tutela. Leila, com a palavra agora, a nossa pesquisadora, por favor, Leila, seja bem-vinda mais uma vez. A gente está falando de cidadania, educação, acesso e aproximação cada vez mais desse cidadão com o poder judiciário, ele se sentir parte. Exatamente, Rafaela, esse é o âmago da questão. Então, vai como sugestão aí para o CNJ, nesse intuito de implementar uma justiça efetivamente mais próxima do cidadão, porque a gente vê que há uma necessidade desse cidadão se apropriar de que é dessas habilidades específicas que vão permitir o direito dele à justiça. Nos casos, obviamente, em que a lei o permite, como nos juizados, na justiça trabalhista e outras. Eu acho que a participação, né, Francisco, de todos os atores envolvidos no processo é sempre positivo para a gente avançar nessa questão. E eu queria que você falasse para a gente agora de que forma esse letramento, ele vai impactar na eficiência do poder judiciário, na agilidade, sobretudo. Certamente vai impactar. A tecnologia como um todo impacta na qualidade do serviço prestado pelo judiciário e até pelos operadores jurídicos como um todo. Se você tem acesso a um repertório de jurisprudência consolidado, com segurança jurídica, você vai saber, você vai conhecer melhor seus direitos e obrigações e você vai saber como se portar com uma relação contratual, por exemplo, uma compra e venda, num mútuo, numa locação. Enfim, são coisas básicas mesmo que às vezes acabam até evitando, por conta do acesso à informação, a propostura de demandas inviáveis, descabidas. Então, tudo isso acaba impactando de alguma maneira a atuação do poder judiciário para acabar podendo se concentrar em casos que de fato são relevantes para a esfera pública e impactar na nossa vida e no nosso dia a dia. Quando a gente fala assim, Justiça 4.0 parece algo mirabolante e tal, não, é super simples, embora a gente use no poder judiciário, às vezes siglas, PJE, Processo Judicial Eletrônico, é tudo muito simples e muito rápido, muito mais rápido ou melhor, a gente está falando de economia de tempo, de dinheiro e acesso, muito mais fácil para o cidadão. Em linhas gerais, o programa Justiça 4.0, o que ele prevê, Francisco? Ele é difícil para quem programa, né? Para a gente, quanto mais fácil, mais intuitivo for resolver os problemas do nosso dia a dia, melhor. A impressão que eu tenho como advogado é que às vezes a gente exige certos formalismos do mundo judicial que a gente não exige do nosso dia a dia. Normalmente a gente se resolve num celular por cliques, em minutos. Às vezes no judiciário a gente leva anos, aí por conta de uma sequência de arrasoados arrasoados que a gente tem que apresentar na justiça. Então que isso não seja relevante, lógico que é, mas às vezes a gente precisa trabalhar de uma maneira mais intuitiva com o auxílio de ferramentas tecnológicas e é isso que a Justiça 4.0 busca fazer, né? Tanto por intermédio do acesso à informação, quanto por intermédio de ferramentas tecnológicas. Quando a gente pensa em ferramenta tecnológica, a gente vai pensar normalmente no robô julgando, na inteligência artificial. Mas existe uma série de outras atividades que a tecnologia pode auxiliar, de fato, na prestação de um serviço mais eficiente, como, por exemplo, a realização de audiências por meio virtual, né? Que é o que a gente está fazendo agora, a gente está se comunicando por intermédio de uma plataforma que permite que a gente não esteja aí no estúdio, mas preste informações interessantes para a sociedade, de modo a contribuir para o programa e no judiciário, de modo a contribuir para a efetividade, para a celeridade do serviço judiciário. Agora, Carlos, por que investir no letramento digital se nós temos o índice altíssimo de brasileiros analfabetos ainda? O letramento digital, ele preconiza a questão, você tem que dividir em alguns blocos. Primeiro, é ter acesso à informação, depois você compreender a informação, depois poder utilizar essa informação. Então, a gente tem que separar, quando a gente fala letramento digital, parece que você está falando simplesmente da pessoa abrir o celular, ler o que está ali e poder debater. Não é isso, o letramento digital vai muito mais além, é uma coisa que exige muito trabalho. Primeiro, você precisa conhecer ferramentas, ambientes tecnológicos, entender o que é uma ferramenta, um ambiente tecnológico. Segundo, entender o que é produzir e socializar informações. Terceiro, apropriar-se das informações que são disponíveis. Esse é um grande desafio de criar uma cultura, aprender a fazer referências, citações adequadas, dar crédito a quem produziu. E, por último, que eu acho que é o maior desafio, a credibilidade da informação que está disponível. Esse é um grande desafio que eu imagino do letramento digital. É você ter mecanismo para ver a validade da informação na qual você está exposto. Na questão da alfabetização, é uma questão de políticas públicas dentro do sistema educacional brasileiro. Se alguma região tem indicadores mais altos de analfabetos, que seja pelo letramento tradicional ou pela funcionalidade do aprendizado desse letramento, cabe ao poder... Já tem um projeto lá na área de educação, que eles estão... Não é o caso nosso aqui, de tentar criar um sistema único de alfabetização. Eles chamam até do SUS educacional. Mas no caso aqui, mais específico, que nós estamos trabalhando, vai ter que haver uma integração entre os tribunais, entre os três elos de ligação, que é o poder judiciário, acesso das partes, acesso da advocacia, acesso dos integrantes do poder judiciário, para que haja uma linguagem comum e partida, dividida, compartilhada, para que possa ter celeridade, como falou aí o professor, no sentido de que a gente quebre um pouco dessa demora, dessa longevidade de decisões, e que a pessoa tenha uma resposta eficiente, de qualidade e num tempo menor. Eu imagino que esse letramento digital vai ter todos esses detalhes aí a serem trabalhados nas ações futuras. Leila, eu queria saber com você agora, com base na tua pesquisa, no seu dia a dia aí na instituição, qual é a maior dificuldade? As pessoas não têm acesso ao equipamento, a um celular, a internet, ou as pessoas têm mais dificuldade no manejo ali, no traquejo com rede social, com aplicativo? Eu vejo que é fundamental esse letramento, primeiro vamos definir, qual a diferença de alfabetização para letramento? Simplesmente não é como o professor Carlos Henrique muito bem colocou, não é simplesmente dominar uma tecnologia, simplesmente saber utilizar o computador, o notebook ou o smartphone. É o que? É saber utilizar, ter conhecimento e habilidade para utilizar a escrita ali, daqueles meios que são eletrônicos, naquele ambiente eletrônico, de forma que atenda a uma função social, a uma prática social da qual ele tem necessidade. E aí a gente vai abranger, como você falou, necessidade de letramento para todos os âmbitos, mas especificamente no judiciário, para acessar a justiça. Capelete Garfi, nessa obra clássica, Acesso à Justiça, eles falam o seguinte, olha, não adianta eu ter o acesso, eu querer ter o acesso à justiça como valor do justo, e colocar a celeridade em primeiro lugar, e já dar uma resposta imediata, se nem eu tenho acesso ao próprio judiciário, porque eu não consigo me comunicar com esse judiciário. Então, esse acesso inicial à justiça pelo cidadão, ele é o principioso do acesso à justiça como valor do justo, é isso que ele diz. Francisco, como é que você avalia as ferramentas do poder judiciário, isso independentemente do letramento, mas em vários âmbitos, as ferramentas de acesso ao poder judiciário? Avalio super bem. Como eu até falei na minha primeira interrupção, o poder judiciário brasileiro é bem aberto em termos de acesso a dados e acesso à informação. Se você for pesquisar tribunais de fora, é muito mais difícil ter acesso à jurisprudência, por exemplo, ou até a legislação como um todo. Então, de fato, existe a possibilidade de acesso à informação no site do CNJ, no site do STJ, no site do Supremo, Então, a informação está lá. O que a gente precisa trabalhar mais, potencialmente, é fazer com que uma gama maior de pessoas tenha condições, tenha o conhecimento necessário para acessar essa informação. Para finalizar, agora vou passar a palavra para o Carlos e para a Leila sobre a informação de qualidade, sobretudo no ano eleitoral, a gente está falando muito sobre fake news ou desinformação. O letramento digital é imprescindível. É estratégico, porque uma notícia falsa é espalhada com maior velocidade do que uma notícia verdadeira. Isso já está comprovado em vários estudos e pesquisas. A gente já tem observado. E aí, muitas vezes, depende de uma coisa que a gente chama de mineração. Quando você tem o acesso a uma informação, você precisa pesquisar também em outros lugares para saber a qualidade dessa informação. Então, você não pode simplesmente receber uma informação e sair multiplicando ela para outras pessoas sem antes verificar a validade e a qualidade dela. Porque ela pode ser também, tipo que a gente fala, uma meia-verdade. Quero só deixar claro que toda a iniciativa do judiciário tem sido muito relevante nesse sentido de tornar a justiça eletrônica por conta da celeridade. Mas é importante que se tenha uma sensibilidade para com aquele cidadão que quer, sim, acessar a justiça, mas ainda não tem essas habilidades, esse direito fundamentalismo. Maravilha! Leila Maria Tinoco Boechar Ribeiro, muito obrigada. Agradeço também demais ao pesquisador Carlos Henrique Medeiros de Souza e nosso advogado doutor em Direito, o Francisco de Mesquita Laux. Bom, agora o link CNJ apresenta as notícias da justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ lançou o Manual Prático de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes de Povos e Comunidades Tradicionais. O documento orienta tribunais e juízes a lidarem com essa questão sensível. É uma adaptação da escuta protegida, que já existe, para atender crianças e adolescentes de origem quilombola, indígena, cigana e outros povos no território brasileiro. O objetivo é garantir proteção a vítimas e testemunhas de violência. A escuta exige preparo das equipes técnicas, entrevistadores forenses e intérpretes, para entender a cultura da criança que será ouvida. E um outro manual do CNJ ganhou projeção internacional. O Manual sobre Algemas e Outros Instrumentos de Contenção em Audiências Judiciais ganhou uma versão em inglês e foi lançado durante um seminário com representantes de vários países. A publicação dá sequência à internacionalização de produção de conhecimento de boas práticas no contexto do programa Fazendo Justiça, executado pelo CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e instituições parceiras organizaram mais uma edição do Rua de Direitos, que é um programa que atende população de rua no Estado. O objetivo é promover políticas públicas e ações sociais voltadas para a população de rua a partir do combate ao preconceito e do acesso ao direito à saúde, à moradia e ao trabalho. A Rua de Direitos oferece vários serviços, como emissão de documentos, atendimento previdenciário, social e psicológico. Você tem uma crise de moradia, você tem um desemprego muito alto, você tem a própria questão de saúde mental, isso acaba aumentando essa população e fazer essa população ficar diferente, você vê mais famílias nas ruas. Então a gente precisa de um esforço maior, de uma colaboração maior da sociedade para esse trabalho. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do Conselho Nacional de Justiça. Olá, pessoal. Fórum, vara, comarca, entrância e instância. Você já deve ter ouvido esses termos por aí ou até mesmo precisou ir até um deles. Mas você sabe exatamente o que cada um significa? E qual a diferença entre eles? Foi exatamente isso que um post nas redes do CNJ esclareceu de forma simples e bem prática. O fórum, por exemplo, nada mais é do que o espaço físico em que funciona o órgão do Poder Judiciário. E o local ou repartição onde o juiz está lotado e realiza suas atividades se chama vara. Para entender os outros termos, acesse as redes do Conselho. Abandonar, ferir ou não providenciar assistência veterinária em caso de acidente ou doença do seu pet são apenas algumas das infrações à lei de crimes ambientais. Essa legislação prevê as punições para quem pratica maus tratos a animais e esse tema, infelizmente, continua sempre atual e de importante divulgação. Então, lembre-se, antes de adotar ou comprar algum animal, avalie todas as responsabilidades que fazem parte deste ato. Mais informações nas redes do CNJ. E para finalizar, estão abertas as inscrições para o Concurso Nacional de Decisões Interlocutórias, Sentenças e Acórdãos sobre o Meio Ambiente. O direito fundamental consagrado no artigo 225 da Constituição Federal pautará o concurso e os interessados têm até o dia 2 de maio para se inscreverem. O edital e outras informações você acessa pela rede social do CNJ. Por hoje é só e até mais. E o Link CNJ retoma a série de entrevistas, uma por semana, com os novos conselheiros que tomaram posse recentemente. A série mostra um pouco quem são e o que pensam esses conselheiros. Hoje o nosso entrevistado é o conselheiro Sidney Madruga. Ele é carioca, se formou em Direito na UFRJ. É mestre em Direito Público, doutor em Direitos Humanos e procurador regional da República no TRF da Segunda Região, com sede no Rio de Janeiro. No CNJ, ocupa a vaga destinada ao Ministério Público da União. A opção de Madruga pelo Direito tem origem no gosto, pela história e pela leitura. Eu tinha um acervo bibliográfico muito grande na época. Então a leitura sempre me chamou, me despertou. E o Direito foi consequência e eu acabei acertando, graças a Deus. Esse é o início. Comecei depois de formado, um ano depois, eu prestei o concurso para a Justiça Federal, passei, fui um dos primeiros colocados, para analista, analista na Justiça Federal e lá permaneci por seis anos consecutivos. E passei por diversas áreas, foi uma experiência, como servidor, foi uma experiência fantástica. O ingresso no Ministério Público. Em 1997, eu prestei o concurso para o MPF, passei e a minha lotação, minha primeira lotação, foi em Imperatriz, Maranhão, onde eu permaneci por três anos consecutivos, por vontade própria. Dali, eu fui para a Goiânia, onde eu fiquei dois anos revezando com a cidade de Marabá, porque a cidade de Marabá havia um problema, houve um atentado na procuradoria, não havia procurador da República na época, e nós trabalhávamos sozinhos naquela época, não havia dois procuradores da República, muito pelo contrário. Tanto que as ameaças veladas e não veladas, vamos dizer assim, eram comuns, lamentavelmente, porque nós trabalhamos ali nas duas cidades, contra o crime organizado, em favor dos índios, em matéria ambiental, de patrimônio histórico, patrimônio público, improbidade, criminal. Aí, realmente, a minha trajetória ligada a direitos humanos e ao direito eleitoral e processo penal, que são as três áreas em que eu me interesso muito, se firmou na Bahia. E na Bahia eu tive uma carreira realmente muito bonita, eu posso dizer assim, porque trabalhei durante seis anos como procurador dos direitos humanos e como representante da Câmara Indígena. A atuação no CNJ. A pauta da atual administração é uma pauta fabulosa, que é uma pauta que, em primeiro lugar, dá essa prioridade à questão dos direitos humanos. E nós podemos trabalhar com essa matéria em várias áreas. Por exemplo, quando eu falo das pessoas com deficiência, eu sempre levei esse assunto em todas as áreas que eu trabalhei, inclusive na área eleitoral, na área processual. Aqui, no próprio CNJ, em que nós estamos à frente da Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, envolve essa temática, assim como envolve a temática indígena, a temática da mulher, a temática do negro, a temática das minorias. Então, por dever até e fidelidade à minha origem, eu pretendo caminhar nessa trilha, mas, ao mesmo tempo, partindo para outras áreas, por exemplo, como uma comissão que tem um comitê que tem dado muitos frutos, que é o comitê do superendividamento, outro comitê que nós estamos, o comitê de reintegração digna de posse. Então, nós vamos tentar conciliar o quê? Conciliar a questão ambiental, indígena, e também a questão do pequeno agricultor, do pequeno fazendeiro, do médio fazendeiro, que quer, efetivamente, a devolução das suas terras, mas, nós, ao mesmo tempo, temos que respeitar também a questão indígena e ambiental. O que é o direito? Pergunta complexa, que eu posso, talvez, lhe responder com uma resposta simples. Para mim, é o fazer justiça. Sobretudo, aqueles e aquelas que precisam. E chegamos ao fim de mais um programa Link CNJ. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Nos vemos ao longo da programação. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri